Caso olhar que ela pisa essa Ponto lá, fazer pelo jeito atrevido Oh lá lá, mozinho Don Juan Me conquista com amor e me faz sentir segura Oh lá lá, mozinho Don Juan Me conquista com amor e me faz sentir segura Don Juan Desde que olhei para ti, meu coração abriu-se Passei a sentir mais calor e vontade de te ter Oh lá lá, mozinho Don Juan Me conquista com amor e me faz sentir segura Oh lá lá, mozinho Don Juan Me conquista com amor e me faz sentir segura Oh lá lá, mozinho Don Juan Meu desejo, beijo, abraço com muito amor Aperto com carinho e nos fazer feliz Meu desejo, beijo, abraço com muito amor Aperto com carinho e nos fazer feliz 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 Oh lá lá, mozinho Don Juan Me conquista com amor e me faz sentir segura Oh lá lá, mozinho Don Juan Meu desejo, beijo, abraço com carinho e nos fazer feliz Meu desejo, beijo, abraço com muito amor Aperto com carinho e nos fazer feliz 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 Aperto com carinho e nos fazer feliz